Conta de luz vai ficar mais cara a partir desse mês de julho. É bom aqui para a rádio, né, que não gasta energia. A conta de luz vai ficar mais cara a partir agora do mês de julho. Quem traz as informações é a agência Rádio Web. Acompanha conosco na tela. A conta de luz vai ficar mais cara a partir de julho devido ao acionamento das usinas térmicas em decorrência da previsão de escassez de chuvas e um inverno com temperaturas mais altas. A bandeira amarela já foi acionada para o mês. Com isso, as tarifas dos consumidores serão acrescidas em R$ 1,88 a cada 100 kW consumidos. Esse é o valor aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica em março deste ano, quando houve uma redução de 37% no valor da bandeira amarela. Esta é a primeira alteração na bandeira desde abril de 2022. Ao todo, foram 26 meses com a bandeira verde, que não prevê aumentos, pois indica que o nível de água dos reservatórios é suficiente e favorável à produção de energia elétrica, ao contrário da bandeira amarela. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Janaína Oliveira. Janaína Oliveira trazendo a informação, então, da Agência Rádio Web, conta de luz. Mas, cara, tem que economizar. É o jeito, né? Fazer o quê? Quem tem dinheiro paga caro, mas tem. E quem não tem? E quem vive de bolsa família? E quem ganha um salário mínimo só? E o aposentado? Que metade do dinheiro dele vai só por remédio. Ele ainda cria um neto, uma neta, né? Complicado.